Turminha, tudo bem com vocês? Olha a Tia Cat aqui de novo. Vocês se lembram que nós utilizamos uma caixa, uma brincadeira que a Tia Cat fez com vocês? E dentro dessa caixa, o que aconteceu? A Tia Cat tinha, olha, algodão, a Tia Cat tinha papel cartão, que ela fez o quê? Bolinhas que representavam o quê? As estrelas, né? Lá no céu, igual a nossa história do Tenho Medo do Escuro, não é verdade? E o algodão, quem se lembra aí o que ele parecia? As nuvens, não é verdade? Lá no céu. Muito bem, Tia Cat. Agora, a Tia Cat vai pedir para vocês que vocês peguem a roxinha de vocês e peguem a folhinha na página de 25. Tá bom? E está escrito assim. Qual os materiais que você escolheu para fazer as nuvens e a estrelinha escondida no meio delas? Então, olha só. Naquela brincadeira, Tia Cat está lá para vocês que o algodão, ele parecia, ele lembrava bastante as nuvens lá no céu, não é verdade? E as bolinhas de crepão mostravam as estrelas, não é? Que se escondem atrás das nuvens, não é verdade? Então, com esses materiais que nós falamos que lembram agora as nuvens e as estrelas, nós vamos usar para fazer a nossa atividade. Combinado. E vai ser assim, ó. Nós vamos precisar de cola, do algodão, né, que nós usamos, e as bolinhas, ó, de crepão. Quem não tiver ainda com esse de vocês, pode desenhar ou usar o que tiver aí. Combinado? Olha só. Tia Cat vai começar aqui. Eu vou pegar o meu algodão, vou passar um pouquinho de cola aqui na minha folha, vou colar o meu algodão, que eu vou fazer o que mesmo? O que mesmo que o algodão entre? As nuvens, não é verdade? Vou pegar mais um. E vou colar mais um algodão aqui. E vou mostrar para vocês, tá bom? Lembrando, turminha, que antes de fazer a atividade, o que vocês têm que fazer mesmo? Colocar o meu algodão de vocês e a máscara de mesa. Olha só, turminha, eu fiz as minhas nuvens também. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar as bolinhas de crepão que nós tínhamos feito. Eu vou mostrar de que a gente é bastante. Vou colar essas bolinhas para fazer as estrelas. Combinado? Olha só. Vou colocar o meu algodão, lembrando que onde a estrelinha gostava de se esconder? No meio das nuvens, não é verdade? Olha só, turminha. Vou colar mais um pouquinho aqui. Olha só, turminha, só as bolinhas de crepão. A tia Cat fez aqui, as estrelas. A minha atividade ficou assim, olha. Com o algodão, nós representamos as nuvens. E com as bolinhas de papel e crepão, eu fiz as estrelas. Gostaram? Então, façam a mão aí na casa de vocês. Façam a mão aí para a mamãe, para o pai ou para quem estiver aí ajudando vocês, para vocês fazerem essa atividade. Combinado? Um beijo, turminha. Tchau, tchau.